E ainda aqui nos estúdios, o meu querido doutor Marco Antônio Gomes, meu médico, meu amigo de sempre. Doutor, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Antô, bom dia a todos os seus ouvintes e que Deus abençoe nos dê um dia maravilhoso. Maravilhoso, é que eu sei que o senhor está no plantão, né? Eu saí do plantão. Ele está trabalhando agora, não para não. Doutor, hoje é dia do transplante, dia do doador de órgão, não é isso? Isso, doador de órgão. Agora, antes da gente falar da doação de órgão, o senhor estava, nós temos um hemodiálise que funciona aqui em Itabira, 24 horas? Como é que é? É, nós temos um setor chamado tratamento renal substitutivo, onde inclui a hemodiálise, a diálise peritoneal ambulatorial contínua e a diálise automatizada. São três tipos de tratamento ao paciente renal crônico. E estamos aqui desde 88. O nosso setor é um setor, hoje, dentro do Hospital Nossa Senhora das Dores, onde nós temos as máquinas hemodiálise, são 45 pontos. 45 páginas? É, começamos com 11, então, e nós tivemos um aumento agora, em menos de seis meses, uma área muito bonita, muito confortável para os pacientes, mas, infelizmente, não temos mais vagas. É, mas nós estamos atendendo a região toda, não é isso? Isso, pegamos uma abrangência, em torno de 300, 400 mil habitantes, né? Que misericórdia. Nós pegamos ali, pegando um pouco ali de Sabinópolis, Alvinópolis. Lá, pela região de Ferros, para cá. Isso. Meu Deus do céu. Vem toda para Itabira, né? Então, nós atendemos, vamos atender a uma região muito grande. Bacana. Vamos falar, então, hoje é dia da... Ah, que graça, atende para nós, e do doador. E nós estamos em Minas Gerais com 6.500 pessoas aguardando a ação do órgão. É muito importante isso, não é, doutor? É muito importante. Na verdade, o que nós temos hoje são 65 mil pessoas esperando um órgão. 65 mil pessoas esperando um órgão. Você já pensou? É muita gente, não é? Nós falamos a respeito da doença renal, nós temos 37 mil pacientes na espera do transplante de doença renal no Brasil. 37 mil? 37 mil. Então, é uma preocupação, porque é uma epidemia de renal crônico no Brasil. Por vários fatores, né? Por vários fatores. E isso acontece, se você melhora a sobrevida do paciente em tratamento dialítico. Quando você melhora a sobrevida do paciente, ele espera o quê? A esperança do paciente renal crônico é o transplante. Transplante. E a questão de doação, cada dia que passa, tem diminuído. É mesmo? Ah, diminuiu. Antes da pandemia, nós mantivemos em torno de 18,5 doações por milhão. Hoje, cai em torno de 15. Nós tivemos nos dois últimos... 15 doadores para cada um milhão de pessoas. Milhão de pessoas. É muito pouco. É pouco. É pouco. No Brasil é pouco. Porque a doação de órgão é um ato voluntário. Mesmo que você comente com a família, coloque em qualquer carteira de... Que fala que você é doador. Que é doador. Mesmo assim, nós temos que conversar com a família e a família estar liberando esse fogo para a doação. Mesmo se a pessoa fala, eu sou doador, morreu, aí tem que chamar o pai, a mãe, a família, conversar com a família. Tem que conversar com a família. E às vezes a família não deixa, né? Porque a questão de doação, ela, na verdade, se comporta por duas formas. Ela pode ser uma doação familiar, que nós somos de doador vivo. E doador cadáver, a gente chama doador aquele que tem uma morte encefálica. O doador vivo também houve uma redução. Eu falo aqui doar é vida, doar é amor. Então, membros da família, quando se depara com alguém com insuficiência renal crônica, com sintomas urêmicos, que náusea, vômito, anemia, prudido no corpo, sabe? Dificuldade para deambular, perda do apetite, insônia, são com sintomas urêmicos. Urêmicos só falam do rim. É, o rim para de funcionar e, infelizmente, eles chamam de urêmia. A urina é o sangue. Então, passa a ter sintomas. Aí vai para o hospital. Você começa a fazer a hemodiálise ou diálise peritonial. O paciente sente melhor. Com isso, a família acha que ele recuperou. Mas não recuperou. Não é recuperado. Aí afasta daquele ente querido. E tem um receio e um medo da doação. Porque a doação hoje no Brasil é a doação, primeiro, de membros relacionados. Pai, irmã, irmãos e, no máximo, primos. O último caso é o cônjuge. Então, você tem isso. Agora, a doação de cadáver, a doação de aquele que se encontra em morte encefálica, não é comum. Porque você também passa na questão de você preservar aquele corpo. O corpo tem que manter-se com o coração batendo, o pulmão funcionando. Ah, tá. Então, não adianta parar tudo, não. Não. Eles pensam, ah, doutor Marcontone, teve um acidente ali de morto, o sujeito bateu a cabeça e tal, para lá o SAMU. Mas o sujeito está morto. Ou seja, ele parou o encéfalo, parou o coração, parou o pulmão e parou o rim. Isso não pode ser transportado. O transplante de morte encefálica, ele tem a morte somente a nível cerebral. Acabou o cérebro. Consequentemente, os outros órgãos continuam funcionando. Mas por algum tempo, se você deixar, daqui a pouco para o coração. Para tudo. Porque é o cérebro que controla a frequência cardíaca, a frequência respiratória. E é lógico, ele estimula todos os hormônios, inclusive o renal. Então, se ele parou, parou. Você tem que, pelo menos, manter a nível de UTI. Então, nós que trabalhando dentro de terapia intensiva, nós tentamos manter esses pacientes. Mas não vale a pena só mantê-los. Nós temos que comunicar aos familiares e eles serem tocados para que aquela pessoa, o ente querido, possa viver em outras pessoas. Porque quando você doa um coração, o coração do seu ente querido, está em outra versão de fazer. O caso do Faustão, por exemplo. O coração do rapaz está batendo o coração dele. Está batendo o coração dele. E quantos aqui, não só isso, estão enxergando melhor por causa da doação de córnea? Sim. Porque as pessoas acham o seguinte, vão pensar em transplante, só pensam na questão renal. Não. Você tem zins, você tem córnea, você tem fígado. E podem ser transplantados. É, você tem pâncreas. Hoje fazemos o transplante de pâncreas e os zins. O que é isso? É o paciente diabético. Nós sabemos que temos várias causas de doença renal. E uma delas é o paciente diabético. Então, quando o paciente diabético, você quer fazer com que ele pare de usar a insulina, hoje temos um transplante pancreático. Então, o sujeito faz um transplante de pâncreas e para de usar e volta com a pessoa normal. Agora, doutor, por que que homem é tão difícil? Mulher ainda vai, mas homem é tão difícil. O cara está... Eu mesmo passo comigo no show, que é o meu médico, e a gente caiu a minha glicose de 250 para 90, para 10. Mas, assim, você tem que quase que brigar com o homem. O cara está ali comendo de tudo. O que é que faz verdadeiramente mal? Não estou nem falando da diabetes, não, gente. O assunto que é doação de homens. Eu vou aproveitar aqui a presença do senhor. Porque o homem é muito difícil, né? Quando você fala em homem, é bom citar o seguinte. Dentro das doenças renais, nós temos hoje praticamente 10% da população brasileira com alguma doença renal. Então, em cada 10 pessoas, um tem alguma doença renal. Não se iluda. Metade dos pacientes acima de 75 anos tem doença renal. Em relação ao homem e mulher, o homem, hoje, infelizmente, né? Nós, parece que somos um para-raia, certo? A incidência de hipertensão, diabetes e doença renal é mais nos homens. É mais nos homens. O descuido. Nós sabemos muito bem que o homem, em relação à mulher, o homem sai para o trabalho, o homem sai para as dificuldades da vida. Mas ele tem que conscientizar que ele não tem força suficiente para enfrentar tudo. Então, por isso que ele necessita e precisa controlar a sua glicose, controlar a sua hipertensão arterial. A obesidade, nós sabemos, é uma causa de doença renal. Engordou, o rim vai dar problema. Olha, eu vou falar... O obeso tem 7 vezes mais possibilidade de ter uma doença renal. mais do que as pessoas que têm o peso normal, certo? Isso a população tem que saber. Porque, às vezes, nós mesmo levamos a vida, certo? De uma forma descontrolada, achando que nós temos que aproveitar a vida. Aproveitar a vida é você controlar a sua saúde, que é uma bênção de Deus. Eu acho que saúde tem que ser preservada, não tem dinheiro, não tem profissão, não tem nada que possa substituir a sua saúde depois que você perde. E tem muita gente perdendo a saúde porque está trabalhando demais, está fazendo demais. E quando a saúde não dá, pressão alta, igual o senhor falou, eu acho que quase todo mundo tem pressão alta. E pressão alta é um problema, não é? É um problema sério, porque eu falo que é uma doença silenciosa, assim como a doença renal. A hipertensão arterial, você tem fatores familiares, às vezes passa de ser percebido. Você tem um fator importante, que é o fator de estresse, de ansiedade, que leva à pressão arterial. Hoje nós temos o roncador. O roncador, aquela pessoa que tem a apneia obstrutiva do sono, é outra causa. O roncador que ronca, né? É, o ronca, que ele ia assim, né? Aí ele fala assim, ah, tá roncando. Eu acho interessante, quando é um casal, eu pergunto, perguntei um dia a senhora, a senhora ronca? Eu falo, não, quem ronca é o meu marido. Mas você também ronca. Aí quer dizer, é o roncador familiar. Então roncando, é um sinal de problema. É, porque infelizmente essa apneia obstrutiva do sono, do roncador, acaba elevando a pressão. E é interessante que a hipertensão noturna, a pessoa vai ao médico, fala, ah, mas a pessoa tá ótima, mas a noite ela vai pra 14, vai pra 15. Então ele tem lesão de órgãos-alvos, a gente chama órgãos-alvos, é o coração, os rins e a visão. Então o paciente tem lesão desses órgãos sem saber. E tá tendo. Tá tendo, é uma das causas. Nós temos outras causas, quando eu tô falando da obesidade, nós diabetes, é outro fator importante, nós temos esses fatores. E é lógico que tem as doenças, infelizmente, se chama de secundária, diabetes é uma delas, mas o lúpus eritematoso, artrite reumatórico, são doenças que são secundárias, que agride o rim e que faz com que esse rim venha a ser destruído e eleva a pressão arterial. O senhor me falou uma vez que o senhor ficou horrorizado de ver o quanto que o pessoal come de açúcar, né? A açúcar realmente, ela faz muito mal. Agora, mas é muito gostoso. A açúcar é bom, é doce, né? Com doce, a vida tem que ser amarga e você coloca o açúcar, viu? Como é que tá errado? Porque acontece, o problema não é só o açúcar. O açúcar, ele faz com que o seu órgão, chamado pâncreas, produz um hormônio, que chama insulina. Essa insulina, ela faz com que a glicose que tá fora da célula, ela empurra pra dentro da célula. Só que, infelizmente, não vai só a glicose, certo? Acaba aumentando a concentração também de colesterol, triglicérides. E não só isso, a insulina, né, ela age aonde tem a permissão pra agir. Um obeso, por exemplo, que tem a gordura, ela impede, a gordura impede a ação da insulina. Então, a insulina vai levar a glicose pra dentro da célula. Ali tem uma barreira, essa barreira é a glicose. Não passa. O que é que o pâncreas sente? Fala assim, olha, tá faltando insulina. Não tá faltando insulina, tá faltando o sujeito de perder peso. Aí, o que é que ele faz? Aí o pâncreas produz mais insulina. Vai produzindo, mas não precisa mais, tá produzindo insulina. Por isso que, muitas vezes, o paciente diabético, fase inicial, ele tem hipoglicemia. Ele fala assim, ah, mas doutor, eu não tô diabético, porque eu tenho glicose baixa, eu passo mal, é um mau sinal. É um mau sinal, sinal que ele tem que reduzir, certo? Não só na glicose, mas também no seu peso. A hipoglicemia é quando a gente fica um pouco... A glicose fica muito baixa. Muito baixa. É daqueles sintomas de... Tontura. Tonteira, sudorese, fica transpirando muito, sabe? Sensação de desmaio, é a glicose baixa. Aí, 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 aí tem que cuidar, não tem jeito. Tem que cuidar. Não tem jeito. É aquilo que eu tô falando. Então, o paciente diabético, ele tem muitos sintomas. E a doença renal no diabético é silenciosa. A pessoa, quando chega no nefrologista, ele já está com um grau muito avançado da doença. É, mesmo? Infelizmente. Muitas das doenças que nós pegamos, poderíamos amenizar, nós poderíamos, não vou falar curar, mas pelo menos prolongar a sua vida renal sem precisar de hemodiálise. Aí, já chega com um estado muito avançado. Um exame simples, pode fazer anualmente, chama-se creatinina. E um bom exame de... Não faz o diagnóstico de qualquer doença renal. E, é lógico, podemos prevenir, tratar e, muitas vezes, aliviar das suas doenças. Fala, quer dizer, então, ir no médico, fazer o exame de sangue, esse da creatina que o senhor falou, já é um passo. Pra quem tá ouvindo a gente, é que não vai... É um passo muito importante. A creatinina, hoje, é até um bom exame, simples. Eles fazem qualquer PSF ou BS, você... Ah, faz o PSF? Qualquer. Só pedir o médico da rede de maio, ele vai pedir uma creatinina, vai pedir um exame de urina. Alterado, certo? O grau da lesão encaminhado a nefrologista. Eu dou glória a Deus. Amém. Aqui, nós chegamos a 88. Como é que a 88 não tinha hemodiálise aqui? Não tinha. Nós começamos, cheguei praticamente pra inaugurar a hemodiálise, nós não tínhamos outro nefrologista. Hoje, nós temos quatro nefrologistas na cidade. E eu parabenizo o André e a Juliana, eles fazem um ambulatório excelente no hospital. Nós somos referência da rede primária, nós somos referência da região. O Hospital Nacional das Dores. O Hospital Nacional das Dores. Então, quer dizer, o paciente hoje, diabético, hipertenso, renal crônico, doença renal, que seja qualquer uma, perda de proteína, sangue na urina, cálculo renal, nós temos hoje um nefrologista. Pra quê? Pra que possamos diminuir essa fila, certo? Infelizmente, dos pacientes sinais crônicos, certo? Eu quero levar nessa observação, eu agradeço imensamente a você, Heitor, que a população seja despertada. Porque como eu não tenho vaga no setor de hemodiálise hoje, certo? Eu te pergunto, e os pacientes estão chegando? Nós temos uma demanda reprimida. Nós somos hoje 236 pacientes em hemodiálise. Eu creio que nós temos 400 pacientes em Itabira. Agora, a hemodiálise, ele faz toda semana, né? O paciente faz hemodiálise três vezes por semana. Três vezes? Quatro horas. Três vezes, coitado. Três vezes por semana. Ah, mas eu não quero fazer hemodiálise. Você tem outra opção de tomar hemodiálise? Tenho. Nós temos a diálise peritonial. A diálise peritonial, ela se considera diálise peritonal ambulatural contínua, que o sujeito faz quatro trocas em casa, facilita o seu trabalho e viagem. Tem uma que nós somos home choice, que é uma máquina que faz a diálise no período noturno. Enquanto ele está dormindo, vai fazer. Ele faz, usamos o peritônio, usamos o abdômen. Há um cateta que a gente coloca no abdômen, onde coloca líquido, certo? Dentro desse abdômen e tira ali. É a opção, principalmente daquele que trabalha, que é atividade, que é viajar. Ah, eu vou viajar pra praia. Pra praia, você ficou rodinho, leva. Ao contrário da hemodiálise. A hemodiálise fica muito preso a máquina. Muito preso a máquina. Quatro horas, três vezes na semana é pesado. Agora, o assunto é muito amplo. Carambola. O senhor já me falou uma vez, tem muito pé de carambola. Aqui faz mal, não faz? Conta pra gente. Carambola, ela tem uma toxina. Infelizmente, certo? Ela lesa o rim, levando um quadro, a gente chama nefrito inteticial e pode paralisar o rim. É mesmo? Carambola, essa fruta que a gente tem. Carambola, que eles costumam colocar na sala, fazer aquelas estrelinhas. Bonitinha, né? Bonitinha. O paciente que não sabe se tem uma doença renal, não deve. O paciente hipertenso, paciente diabético, paciente acima de 75 anos, ele não deve comer carambola. Dá errado, melhor. Dá errado, é perigoso. Infelizmente, assim como nós sabemos que o paciente diabético, em questão do açúcar e do carboidrato, o paciente hipertenso é o sal, nós sabemos que o sal, ele retém a água, é o mecanismo de defesa que o organismo tem. Mas a pessoa já é hipertenso, ele não precisa desse mecanismo, então ele tem que diminuir o sal. Nós sabemos que a bebida alcoólica faz a mesma coisa. É mesmo? Eu ia perguntar, o sal, por exemplo, o pessoal tem mania de estar, vai almoçar, pegar e dar aquela salgada na comida, não tá precisando. Isso tudo não tá precisando. E vai e salga. Aí o que acontece? O rim, ele é uma porteira, ele vai e fecha. Fecha o quê? A eliminação de água. Porque nós chamamos de osmolaridade, é quando aquele sangue tem um alto grau de sal. Então o organismo, o rim, fecha pra reter água. Quando ele retém água, a pressão sobe. Porque ele fechou o rim, a água fica retida. Aí já depois que eu fui pro churrasco, a tonozeira tá inchado. Tem que tá inchado, porque o rim... Não tá funcionando direito. O tonozeiro tá inchado, que é um dos sintomas. É, aí ele enche o tonozeiro. É muito comum você dizer, ah, mas ontem porque eu fiquei em pé muito tempo pro churrasco. Não, não, porque não tá funcionando direito. É o sal que ele tá usando muito. Outra coisa, o pessoal não bebe água. O cara vai lá, toma refrigerante, toma cerveja, mas não toma água, não é graça. Graça que acompanha. Esse é o problema que nós temos. Porque a questão do líquido, a pessoa só toma quando tem sede. Isso é raro. Você tem um déficit de água no organismo quando você tem sede. Quando a língua fica muito seca, a pele mais enrugada, a urina mais escura, a constipação, as fezes com duras, ressecadas. Então são alguns sinais importantes e sintomas da desidratação. Só que você vai precisar tomar o dobro. Se você tem uma bebida, um litro, um litro e meio, infelizmente você vai ter que tomar dois. São alguns sinais evidentes, clássicos. Ou seja, Deus nos deu um mecanismo muito fácil, anti-morte. Você tem que perceber. É a longe, aí você tem que perceber. Se você não perceber, infelizmente você vai adoecer. Tem trem danado. A bebida alcoólica é essa interessante, que as pessoas acabam... Ah, tô de ressaca, né? Ah, tô vendo cervejinha, uma pinguinha e tal. Tô de ressaca. A ressaca é desidratação. Ah, é? É, desidratação é levando, tô com dor de cabelo, tomar aí uma neuzaldina e tal. Não tem qualquer? Mas não é isso. Ele tem que tomar líquido. Porque o álcool, ele estimula a diurese, sabe? Ao nível renal. Estimula a fazer xixi. Estimula a fazer xixi. E xixi é a água que tá saindo. Água que tá saindo. Fora disso, o álcool também, ele faz com que as glândulas funcionem mais. Então o sujeito transpira mais. Por isso que você chega perto de um álcool e você sente o cheiro do álcool. Ou da cerveja, ou então da pinguinha. Ele tá transpirando aqui. Ele transpira. As glândulas, elas são estimuladas pelo álcool, né? Então desidratação. Entra em danado. Aí ele fala assim, ah, mas no verão eu gosto de tomar uma cervejinha gelada. Toma uma, não toma muito, né? Eita em danado. Pessoal, eu tô conversando com o Dr. Marco Antônio Gomes, nosso amigo nefrologista, nosso vice-prefeito aqui da cidade. Tem um monte de pergunta aqui, eu não vou conseguir fazer, mas eu vou convidar o senhor pra vir um dia só pra responder pergunta do ouvinte. O ouvinte faz a pergunta e a gente vai estar respondendo. Porque nesse momento tem um monte de gente que querendo saber um monte de coisa. E o assunto principal mesmo, que é a doação de órgãos, a gente falou sobre ele. O senhor disse que são 65 mil pessoas no Brasil. Nós estamos hoje, certo, com a demanda reprimida, né? Eu falo porque houve uma queda da doação de órgãos. Pós-pandemia, nós tivemos um problema muito sério, né? Porque as pessoas ficaram em casa. Consequentemente, pra sair, pra doar, ninguém. Houve uma redução também no número de acidentes, porque ninguém saía de casa. Agora, parece que falta comunicação, informação. O que você tá me dando oportunidade hoje é alertar a população que ele... Primeiro, se você tem um ente querido em tratamento de alíptomo, você pode dar um órgão. Nós temos dois rins. Então você pode dar um órgão e viver muito bem com um rin só. É, eu tenho só um rin. Tu sabe disso. Você falou comigo uma vez, tinha uma notícia boa, notícia ruim. Então você só tem um rin. Eu tenho que cuidar dele, doutor. Lógico, ele tá vivendo bem. Não é? Então nós temos que imaginar essa questão. Então do doador vivo, ninguém tira um órgão se a pessoa não tiver 100% com a sua saúde. Então ele é levado a fazer uma série de exames. Pra saber, mas é lógico. Aí você vai fazer exame cardíaco, hormonal, renal. E depois sim deve doar o órgão. E não só isso, tem que ter compatibilidade. A compatibilidade, além do grupo sanguíneo, né? A, B, né? E o A, B e o O, certo? Você tem um antígeno chamado exticompatibilidade, HLA. O HLA, ele vai identificar a pessoa e se tem alguém muito parecido com ele. Pra poder doar. Pra poder doar. Além disso, você é submetido, chama-se de prova cruzada. Então vai pegar o seu sangue, com o seu ente querido, certo? E vai cruzar os dois sangues. Aí vai ver se tem um anticorpo que vai brigar com o outro e destruir a célula. Chama-se positivo ou negativo. Negativo é quando você vê que o sangue tá diluído em uma coágula. O positivo é que há coágula naquele cruzamento ali, certo? Então a prova cruzada é muito importante. Então é doador vivo. Existe o doador, como eu citei, o doador cadáver ou doador com morte encefálica. Esse, nós sabemos muito bem que houve uma redução. Mas a opção é muito grande daqueles que estão em tratamento dialítico, o paciente com insuficiência cardíaca, o paciente diabético, aquele que tem lesão de córnea, aquele que tem uma doença hepática, graças a Deus, hepatite e C, hepatite B, tem diminuído bastante, mas que evolui com insuficiência hepática. Então o doador cadáver, ele também entra no mesmo esquema do doador vivo em relação aos exames. Tem que fazer todos os exames. Tanto o doador, o que ele tá recebendo, faz todos os exames, assim como aquele doador cadáver, faz todos os exames pra receber. Então a pessoa tem segurança de estar recebendo o rim, certo? Uma pessoa que foi realizada todos os exames e que não vai contaminá-lo também. Essa fila tem aumentado? Tem aumentado. Por quê? Porque hoje, nós sabemos que há uns anos atrás, um ou dois anos em diários, o pessoal conseguiu um rim de cadáver. Hoje não. Hoje acima de quatro anos. Então ele vai permanecer em diários. Nós temos que mantê-lo em diários, que é um meio de sobrevida, e qualidade de vida em diários, até surgir um rim pra ele. Agora, veja a situação nossa aqui em Itabeira. Nós temos um excelente centro de ebodiália. Bacana, muito bem feito ali. Inclusive é bom o pessoal saber que parte daquilo é fruto de emenda parlamentar, de hospital, do governo, todo mundo ajudando ali. Só que nós estamos no limite. Então, assim, não adianta comprar mais máquina, se tá chegando mais gente. O que a gente tem que procurar fazer, o que o senhor tá querendo fazer, que é conscientizar as pessoas pra que menos pessoas tenham problema de ir. Falar aqui no rádio, ô companheiro, você que tá me ouvindo na oficina, vai beber água, vai fazer exame, vai ver essa questão da pressão alta, porque senão vai dar rápido. É isso aí. Acho que prevenir é o melhor remédio. Então, para o paciente diabético hoje, controla a sua glicemia. Se um colega, um médico, passar insulina, usa corretamente. Faça a dieta. Esse negócio de, ah, eu vou só um pedacinho aqui, só um pedacinho de bolo. Ah, não vou colocar um açuquinho. Não pode, não pode. Não pode. Eu falo que o paciente pertence, você não pode beber. Não, mas eu vou ser regindo. Não pode. É melhor hoje, ele não ingerir aquilo, certo? Que pode agredir o seu rim, agredir o seu coração, do que amanhã estar na hemodiálise. Ou amanhã estar com ciência cardíaca, precisar de um coração. É o Faustão, se excitou aí. Quer dizer, levou uma vida desregrada, a hora que chega nessa idade... Aí não tem jeito, tem que fazer. Não tem jeito. Nós sabemos muito bem que após 40 anos, nós vamos perdendo a função renal e todos os órgãos envelhecem, nós vamos envelhecendo. E isso não tem remédio. Envelhecimento não tem remédio. Agora, já que vai envelhecer, vamos envelhecer com qualidade de vida. Com qualidade de vida. Com qualidade de vida. Para a gente fechar, o senhor me falou, há muito tempo atrás, que fé sem ação é fé morta. Isso eu guardei. O que o senhor queria dizer com isso? Fé sem ação é fé morta. Eu falo isso aqui no rato. Não adianta você ter fé, você tem que agir. Não é isso? É isso aí. Porque nós sabemos o que é fé. Fé é você acreditar em algo que você não vê. Pode ser amanhã ou depois da manhã. Então, você tem que ter fé quando você alimenta uma comida saudável que você está prevenindo a doença futura, a doença renal, certo? Uma doença cardiovascular, infarto, agudo de melancardia. Isso é fé. Agora, a fé sem ação de você realizar as coisas que você pensa, de realizar aquilo que você sonha, não tem sentido. Você pega um remédio, eu prescreto pra você. Você tem que ter fé que aquele remédio vai melhorar. Agora, você fala, ah, não, não adianta nada, não. Não adianta nada, doutor. Ah, eu já tomei isso aí, doutor. Vou tomar isso, não. Aí, não adianta a fé porque não teve ação. Então, a nossa vida é assim. Nós vivemos pela fé. Bacana. Nós vivemos caminhando pela ação que nós sonhamos. Eu estou aqui também pela fé. Com certeza. Correndo e aqui e aproveitando esse tempo que você tem aqui na área pra alertar o povo. E aqui, graças, já pode colocar na agenda dele pra voltar outras vezes, pra gente responder aqui os ouvidos que estão tendo um monte de perguntas ali. Agradecer o senhor e lembrar o pessoal que nesse Dia Nacional do Doador, doar é vida, né? É isso aí. Doar é vida. Doar é vida. Doar é amor. É amor, né? Eu falo sempre que os familiares onde tem um paciente renal em diálise, desperta o amor. vai doar alguma coisa. Porque é até bom. O perdão, Sara, às vezes você vê, não, ele merece mesmo. Ele bebeu, ele fumou, não. Não é assim que nós devemos saber. Porque o perdão cura. O perdão é bom. O perdão é bom. Falei assim, eu vou fazer isso e perdoar, logo surge no coração o amor. Eu vou fazer isso com meu irmão. Eu vou fazer com minha mãe. Entender o outro. Entender o outro. Ali você vai fazer algo que amanhã você não está mais dependendo de uma máquina. Ele está vivendo a vida normal. E o chamado de gratidão. Ser grato tem que fazer parte do coração. Aquele que sai da moça, como ele é grato. Sabe? Como ele se sente bem. Você vai trazer um sorriso, sabe? Naquelas pessoas que ali estavam extremamente tristes e sem esperança. Por isso, doi. Vamos doar. Vamos doar. Obrigado, doutor. Obrigado. Um abraço. Papai de São, eu que abençoe. Eu volto já, já. A gente segura aí. Muito bom, meu amigo. Obrigado. Peraí, pessoal. Pula aqui.